Música É, compadre, tá achando que é molezinha? Se fosse molezinha, meu parceiro Você já tava pronto, mané Salve, salve família R15, que se invita na voz naqueles piques, naquelas crocadas Pra aquela reação, rapidinho mesmo Porque eu tô partindo, vocês viram no último vídeo lá Porque tem a sessão, eu tô gravando aqui agora Valeu, chama a vinheta, vamos que É isso aí Derexada na pista Junto com o Tchelo Chamou Hoje eu vou sair de chinelo, barras e barras Barras com nadas Música 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 Antes do play, tá ligado como que eu chamo? Deixa o like, se inscreve se não for inscrito, ativa a porra do bar da aula Me segue na rede social que tá aparecendo na tela do seu YouTube de cada dia Seja o meio, te respeita todo mundo igual o Fortaleza, amigas de abismo no meio do possível Mente e marcha, vamos que vamos E aquelas coisas Let's go, let's get it piping Bang Caralho, Mercedão Dois? Sim, senhor Já mostrou logo a placa A rét Barra Ele é o 3 Ele é o 3 Não Let's get it E E E Uh, uh, yeah Uh, uh Let's get it, let's get it, let's get it, let's get it Yeah, uh, yeah Uh, uh, yeah, yeah, yeah A banda pensada, bailou é o raro A fea velha é dinheiro pra subir e além Uh, uh, uh 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 Um, uh O Tchel acho que é aquele meu anói, né? Não sei, mano. Eu já vi esse meu anói, mano. Esse meu anói é bom. 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 Caralho, a calça dele é da hora, mano Só não achei que combinou muito com esse casaco azul, viado, mas É o Drift, velho Calça social ali naquele, da hora Ei, ei Mano, eu sou maior de coringa Phantom Nossa, que beat Foi mal, família Foi mal mesmo de coração, tá ligado O bagulho deu ruim No meio aí, no finalzinho Espero que tenha sido no final, tá ligado É... Minha câmera de novo me deu esse Beyblade aí Mas é mais ou menos esse pique, tá ligado Vou encerrar rapidinho aqui Até porque a câmera já tá acabando a bateria Já tá morgando a bateria É isso, família O somzinho tá porrado Esse menor é bom pra caralho Eu já vi o bagulho dele, tá ligado O Derek dá aquele speak, né E a pouca ideia, mano Comenta o que vocês acharam Comenta o que vocês querem que eu trago na próxima vez Deixa o like se inscreve se não for inscrito Pra não bater 20k que tamo nessa metinha Perdão aí a falha no finalzinho Espero que tenha sido no finalzinho Não sei, vou vir na hora de editar Mas é isso, família Que Deus abençoe o teu corre Mete em marcha Passa lá no meu Instagram Dá um feedback na minha... Na minha prévia E é isso, mano Tamo junto, até a próxima Dá um brote lá no meu último drop também Que não vai cair o teu dedo Se inscreve aí Beba água aí Fica com Deus Fica com Deus Match em marcha tu e os seus Buzzi, 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 buzzi Tamo junto, família Até a próxima Yeah